Quantas iguais, umas tem pilas de menos, outras tem pilas de mais. Oh Maria, 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 ah, oh Maria, oh Bomberia, 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 bomberia As meninas desta terra não querem ir ao cima, deixando-a dentro da água uma pia sem larir. Oh, Maria da Bupi, oh, Maria da Bupi, oh, Maria da Bupi, oh, Maria da Bupi. Oh, Maria da Bupi, oh, Maria da Bupi.